Para você, qual que é o segredo da boa venda? Primeiro, falar a verdade, identificar um correto comprador, posicionar bem o produto, ter um bom produto e ter a capacidade de convencer quem vai comprar. E se vestir bem, estar bem alinhado, é uma estratégia de venda? Faz a diferença. Faz a diferença. Eu aprendi olhando outras pessoas que se apresentavam bem. A TV Tupi foi uma rede de televisão que antecedeu a Rede Globo, foi a maior rede de televisão do país, era dos diários associados, a maior potência de mídia da história do país. Assis Chateaubriand foi o fundador dos diários e emissoras associadas. Era Rede Globo ao cubo, tamanha força que tinha com rádio, televisão, jornais, revistas. E naquela época, Tupi era uma grande emissora. Então, foi uma grande escola também. Aliás, eu me lembro aqui de uma pessoa que talvez esteja nos assistindo aqui, Walter Zagari, que era gerente comercial da TV Tupi, assim como Carlos Alberto Missiroli, que talvez esteja vendo também, que era diretor comercial da TV Tupi, e um que já se foi, Fernando de Carvalho Severino, que era o superintendente da TV Tupi. Os três eram arrumados. Eu olhava o Fernando Severino, ele estava sempre com a gravata, com o paletó, com a calça, com as meias, os sapatos. Olhava o Carlos Alberto Missiroli, eram meus ídolos. Gerente comercial sempre arrumado, em ordem, cabelo penteado. Olhava o Valtinho Zagari também, sempre em ordem, arrumado, com o terno. Falei, eu tenho que ser igual a eles. Para ser um bom vendedor, eu tenho que estar arrumado. Eu não tinha dinheiro para poder comprar o melhor terno, ou uma boa gravata, mas eu tentava pelo menos o melhor que eu pudesse. E à medida que fui ganhando um pouco de dinheiro, eu fui aprimorando também a apresentação. Se você tiver que comprar algo, Bruno, ao sair aqui do programa, duas pessoas estiverem lhe apresentando o mesmo produto, uma pessoa arrumada, homem ou mulher, não importa. O mesmo sexo, obviamente, aqui, para você não fazer opção pelas mulheres, que certamente você faria. Mas duas pessoas, uma arrumada, bem penteada, rosto limpo, arrumado, e oferecesse a você um produto, igual ao produto de uma outra pessoa, de uma pessoa mal vestida, mal arrumada, o rosto todo suado, o cabelo... Isso passa por credibilidade. ...de quem você compraria o produto com o mesmo preço. Não preciso nem responder que a pessoa, a linha disso, porque é credibilidade que a gente está falando. Credibilidade, claro. De uma boa venda, né? Você vai ao escritório de alguém, entra no escritório, é sujo, é mal arrumado, cadeira puída, enfim, ele tem uma série de fatores negativos. Qual é a impressão que você tem daquele escritório? Seja do que for, escritório, fábrica, loja, você não está num bom ambiente. Você imediatamente recua. Se você vai num bom ambiente, num bom escritório, uma boa loja, num ambiente corporativo, arrumado, você tem uma boa impressão. Então, você está pré-disposto a comprar e a fazer negócio. Enquanto na outra situação, você fica indisposto. Pode parecer um detalhe, não é. Aliás, falando nisso, você é muito conhecido pelos seus amigos, por quem trabalha com você, de você realmente observar tudo. Quando digo tudo, é tudo. Inclusive, quando você chegou no estúdio aqui, você já estava mexendo aqui no copo, você já estava mexendo no guardanapo. Tirei o guardanapo. Você tirou o guardanapo, já colocou. É assim que funciona. Guardanapo de papel em cima de copo? E quando você fala, tem que ser assim. Porque pressupõe sujeira. Quer dizer, você tem um guardanapo, que é um pequeno detalhe, em cima do copo, você fala, estou num ambiente sujo aqui, tem poeira para tudo. Quando tem água. Não, eu estou dando um único exemplo. Mas são vários exemplos. Onde você vai num bom restaurante, você vai encontrar um guardanapo em cima do copo. Num bom restaurante, nunca. É verdade. É um bom bar, nunca. Num bom local, nunca. Quero falar dessa sua característica, né? Porque a gente está falando, está brincando aqui com um copo, mas isso acontece na sua casa, isso acontece no seu escritório, de você observar absolutamente tudo e ser milimitivo. Tenho amigos meus, só te contar esse episódio para você que está nos acompanhando aqui, que me conhecem há muitos anos e brincam comigo. Então, quando eu vou arrumar a casa, eles desarrumam tudo, desarrumam o livro, desarrumam isso aqui, deixam o negócio no chão e tal, só para me provocar. Porque sabe que quando eu chego, eu arrumo, deixo o quadro entortado e tal, e lá vai o João, arruma e tal. Alguém chama isso de toque. Isso é toque? Isso que eu ia perguntar. É um toque? Eu não sei se é toque, porque eu não sofro com isso, porque eu faço. Tem gente que talvez sofra. Então, eu falo, agora eu não posso ver um quadro torto, eu vou lá e arrumo. Se é toque, ou se é destoque, ou se é retoque, ou se é botoque, eu não sei. Isso acontece na sua casa com seus familiares, com a sua mulher Bia, com os três filhos, então você está na sua casa? Eu gosto das coisas arrumadas, eu gosto das coisas limpas, eu gosto das coisas em ordem, e gosto também que as pessoas usufruam isso. Bruno, eu quando fui prefeito, eu queria ver a cidade limpa de São Paulo, a cidade arrumada de São Paulo, os jardins, as praças, os parques arrumados. Você passava pelas ruas, em um parque, em uma praça que você não gostava, você ligava para o secretário? Todos os dias. Isso acontecia. Porque os secretários ficavam malucos, porque eu ia cedo, eu ia para a prefeitura, seis e meia da manhã. Eu chegava na prefeitura de São Paulo, no viaduto do chá, antes das sete horas da manhã, e no caminho, tudo que eu via de ruim, eu já ligava, eu não registrava, eu ligava. Ora, se eu era o prefeito e estava chegando cedo, supostamente, os meus secretários, no mínimo acordados, deveriam estar. E, além disso, tinham que assistir televisão e ver os jornais logo cedo, de várias emissoras, para verificar... Incluindo o jornal da manhã aqui da Jovem Pan. Todos. Todos. Não, naquela época ainda não tinha. A Jovem Pan ainda não tinha televisão. Não, mas tinha rádio, né? Tinha rádio. Mas tinha que ouvir e assistir, para ver onde estavam os problemas da cidade, para poder corrigir. E eu exigia. Falei, assista, para você poder corrigir imediatamente, se for da sua área. E o sofrimento era enorme. Porque eu ligava, você ia dizer, corrija, limpe, arrume, pinte, troque a luz, limpe, ajude as pessoas que estão em situação de rua. Tudo. O dia todo. Era o drama. Me via na rua, era um problema. Ô, João... Que tinha que resolver. O que irrita você? A mentira. A mentira, a incompetência e a preguiça. São as três coisas que eu não gosto. Você dorme quantas horas por noite? Quatro. Quatro? Eu dormia três. Agora quatro. Às vezes, cinco horas. O que já é um progresso. O quê? Duas da manhã? Que horas, mais ou menos? Eu vou dormir exatamente. Duas da manhã. Entre uma e duas. E entre cinco e seis... Mas durante o dia, você não tira um cochilo? Não, nunca tirei cochilo durante o dia. Nunca. Você tira cochilo durante o dia? Não. Durante o dia, não. Mas eu não durmo quatro horas. Eu durmo... Não, não. Não, mas eu não durmo quatro horas, né? Durmo um pouquinho mais do que você. É. Mas quatro... Você nunca teve problema? Nunca tive. De ficar cansado? Eu não bebo, eu não fumo, eu faço ginástica, faço exercício, eu tenho o meu espírito leve. Eu falei pra você, eu não carrego ódio de ninguém, então... Mas tem algum... Eu durmo bem, nunca tomei remédio pra dormir, nem remédio pra não dormir. Nunca. Eu não sei o que é barbitúrio, remédio pra dormir, remédio pra acalmar. Nunca. Nunca tomei calmante, nunca tomei... Mas você nunca bebeu nada? Não, nunca bebi. Nunca? Nunca coloquei uma gota de água. Quando eu era adolescente? Nunca. 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 E nunca fumei também. E, obviamente, nunca tomei droga, óbvio. Pra quem não fuma, não bebe, mas a gente droga. E o que você faz? Você tem uma adega extraordinária na sua casa. Pros amigos. Pros amigos. Trato bem os amigos. É. Lógico. Eu posso tratar bem os amigos. Quatro horas de sono, mas tem alguma coisa que tira o seu sono? A injustiça. A injustiça me incomoda também. Eu comentei da mentira, da incompetência, mas a injustiça me incomoda pessoalmente. Eu fico muito, eu diria, perturbado com a situação da injustiça. A mentira é uma forma de injustiça também. Ela expressa uma situação injusta. Então, isso me incomoda bastante. Mas não que eu não consiga dormir diante de uma situação de injustiça. Mas eu tenho que aumentar o meu tempo de meditação. Eu medito à noite. A minha respiração ioga, eu respiro, você respira pelo pálatos que fazem ioga, ou que já fizeram, sabem disso. E aí isso me acalma, me relaxa, e aí eu durmo. A ioga veio depois da política ou sem? Não, bem antes. Bem antes. Bem antes. Bem antes. Você não teve ioga? Isso foi meu pai. Meu pai gostava de ioga. Ele tinha aqui uma professora, ela já é falecida, mas tem filhos e netos que talvez estejam nos assistindo, nos ouvindo. Professora Celeste. Era professora de ioga do Clube Paulistano e do Clube Pinheiros também. Devo muito a ela. Ela ajudou muito meu pai. E eu mesmo frequentei as aulas de ioga dela no Clube Pinheiros. E nunca mais esqueci os ensinamentos do ioga. Eu pratico mais na respiratória do que nos demais exercícios. E meditação, que esse foi o ensinamento do meu pai. Obrigado. Obrigado.